Curizada Medonha, tá o melhor preço de lona de cinta do Brasil, vai ser agora no Natal, ano 9, no comecinho de janeiro, eu consegui a melhor promoção de todos os tempos, vai ser R$ 34,70 o metro quadrado, eu desafio vocês a achar uma lona mais barata e que dê o mesmo tempo de garantia pra nós, se conseguir achar já sabe, é só vir buscar a rede de contenção, promoção tá atacada, a gente cita com catraca e rede de contenção, rede de contenção tá o preço maior que teve na vida, então manda um whatsapp aí, que o Matheus tá atendendo vocês e nós vamos entregar na tua casa, pode ser no Nordeste, Goiás, Mato Grosso Sul, Minas, onde estiver nós vamos entregar as lona pra você, ou Curitiba e São Paulo. Por isso eu te convido pra dançar no Titanic, 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 Titanic. Não precisa procurar, pois é só aqui que existe, melhores DJs, campeão a Titanic, não precisa procurar, pois é só aqui que existe, por isso eu te convido pra dançar no Titanic, DJ Luka Trix. O verão já vem chegando e o Araguaia logo ali, Escapolha, Araguaia e Praia do Murici. Pô de um sol maravilhoso, você pode acreditar, muita mulher bonita, te convido pra dançar. Carodinha, seis horas, foca pra tirar uma coxila aí, ah, você tá acordado, né, mi foca? Aí eu dou valor aí, mi foca. Vou retornar aqui no Caxuxa, Caxuxa do Líder e Belo Beraba. Olha só. Bora retornar aqui no Caxuxa do Líder e Belo Beraba. Cê tá doido, motoreiro. Ah, bebaquinha, ah, bebaquinha, ah, bebaquinha. Cê pungando pra outros? Temos casal lá de Santo Isabel, né? Hein, Santo Isabel, galera dos balzeiros aí, ó. Comércio aí, a Mariana. Com a Brasília aí, ó. Deus abençoe vocês aí. Prazer te conhecer aí. Ô, prazer todo nosso. Cê tá doido? Prazer todo nosso. Vai que agradecer. Deus te abençoe e te ilumine sempre aí. A nós todos aí. Nós todos tamo juntos sempre. Temos juntos sempre aí. Obrigado, hein? É nóis, capaz. Temos que ser periquitão. Como é que é teu nome, periquitão? Lucas. O Lucas, da onde que tu é, Lucas? Ah, Jundiaí. Jundiaí, ó, também São Paulo, também Jundiaí. Olha, tá pertinho aí, ó. E o teu bigodão? Vinícius. Vinícius. Goiânia. 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 E os dois periquitão? Daí, periquitão, como é que tá aí? É certo. Sou Té, como é que é teu nome? Tiago. Da onde, Tiagão? Rio Grande do Sul. Ah, dá pra ver aí que dá pra ver aí que é do Rio Grande do Sul. E aí, que é do Rio Grande do Sul. E aí, que é do Rio Grande do Sul, só hora. E o teu, como é que é teu nome? Jefferson. Não, Rio Grande também? Isso aí. Ah, é, ó. Fala, o Isabel. A gurizada que lava o caminhão aqui no cachocha, tubarão tá de ouro. Como é que é o teu nome, ó? Bobadão. Sorriso. Sorriso. Aí é um peito de verdade no nome, olha só. E o teu, periquitão? André. André. É, o André é mais suave, mais cabão, André. Eu também sou, é o Isabel que lava, é o Isabel. Agora tá vazio, porque tá sempre cheio, hein, né? Graças a Deus. Aí também chovendo, ninguém lava, né, Isabel? Eu lavei tudo lá no desço. Eu lavei tudo aí. Porque o Isabel, o lavador, é só que nós. É nóis. Pipoca. Bora, pipoca. Ah, meu caralhão. Eu retornei aqui. Pra... Depois eu quero contar uma história desse posto aqui, ó. Desse posto do Grau aqui em Uberaba. Uberaba. Aqui eu fiquei oito dias parado com o Titanic, o motor estourado. E foi eu e eu arrumei um mecânicozinho bem velhinho pra... Pra me ajudar, que daí nós fizemos o motor Titanic. Troquei, na verdade, dois pistões, ó. E deu o breque adentro. Nossa, querido, vocês vim de um verdão ali, tá? Com a dona, a área que dá, né? Ó, Isabel, sabe onde que eu fiz? Na esquema, ó. Perna é longa, acabou as baterias. Bem ali, ó. Olha pra eu conto pra vocês, ó. Bem ali, ó. Bem ali onde tá esse verdinho, né, Isabel? Não, perna é longotinho, sabe? Maitinho. Maitinho, é que você não faz ideia. Bem ali onde tá aquele granelheiro lá, ó. É o esquema. Vou contar a história pra vocês. Caralho ali, vou ali no banheiro, depois eu levantei a manhã. A história, tubarão, usado de ouro aqui no Rio de Belo, peraba. Aí, né, ó, gurizada. Daí, eu fiquei aqui, ó. O Cleitinho, daí eu falei, o Cleitinho, barra, cara. Foi o motor do meu caminhãozinho, foi pro Cleitinho. O Cleitinho tinha que arrumar um cara mecânicozinho bom aí pra eu fazer fumo na cidade ali. Daí, o cara não tinha tempo e nada, não, Cleitinho. Eu mesmo vou me tracar ali. Eu só tô com os troquinhos, entendeu? Só tô com os troquinhos, carregar de piso pra Brasília. Falei pra ele, eu vou, eu que vou me tracar ali e fazer. Falei pra ele. Não tinha canal do YouTube ainda. E aí, Abelinho. Daí, Ahn, não falei, ahn, saindo aqui do grau, aqui do posto. Aí, não, tem um cara, tem um velhinho, só que ele só faz motor de jacaré. Eu falei, ele mesmo. Só mais ou menos pra depois ele regular as coisas pra depois, pra mim mais ou menos, e pau. Falei o quê? Pelo menos pra ir andar, a hora que dá, eu desmontei e deram dois pistões. Peguei os dois pistões, fui lá em Uberaba. Deu caráter na Uberlândia. Fui lá em Uberlândia, numa, numa casa de, numa casa de peça lá. E daí, peguei os dois pistões, duas camisas, as coisinhas. Jogo de junto, as coisinhas. Ahn, era o Uberlândia, o Cleitinho que me levou. Cleitinho aqui de Uberaba, meu amigão de muitos anos. Esse Cleitinho é o que, que me botou dentro da casa dele quando me acidentei e tudo. É o que cuidou de mim. Pagou enfermeira, tudo, sei louco. O Cleitinho, o Cleitinho, o Rato, que hoje é o Rato, agência de carga lá em Santa Juliana. Então, nossa, tudo eles que cuidaram de mim. Mas, afinal, daí, aí eu peguei e desmontei tudo. Fiquei um oito dias ali. Oito dias, Belinha. Quero ver aqui pra retornar, que eu só retornei ali pra mostrar pra vocês, né? Bom, verdade, no final. O Idainha... Fiquei oito dias ali. Chuva, 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 chuva. Botei uma longe na equisão. E eu junto que eu venho, bem velho, setenta e poucos anos, cara. Nossa, não foi fácil. Pra falar bem a verdade, sem equipamento, sem nada, sem nada. Eu pensei que ia ser mais fácil aqui. Eu não tenho preguiça. Se é pra se botar, tem que se botar. E o cara daí vai fazer o quê daí, hein, Guilherme? Vai fazer o quê daí? O cara sem dinheiro, custou contado. É, entendeu? Essa é a realidade. Tá, beleza. Aí desmantemos tudo. Aí a Belinha pegava marmita de meio-dia e de noite daí nós... Aí de noite nós íamos lá no... De noite nós íamos lá dentro da cidade. Aí nós comíamos espetinho, voltávamos. E daí oito dias. Acabou as baterias, os vidros ficam abertos. Entendeu? Só a perna longa da noite. Só a perna longa. Mas eu mantei o que eu queria. Não pedi nem um real. Não pedi nem um real pro meu pai e meus irmãos. Tavam trabalhando, então... Fiquemos pelados. Só tinha dinheiro nos tanques. Só tinha dinheiro nos tanques. Só tinha dinheiro, só tinha óleo nos tanques. Fiquemos pelados. Mas não peguei nada. Não pedi um real pro meu pai. Não pedi um real pros meus irmãos. Tavam trabalhando, entendeu? Tavam os dois trabalhando no serrote, num caminhão. O pai num caminhão. O safadão no caminhão. Não pedi, não. Eu sou você. Não faz ideia, não, gostado. Só pra ver quem me conhece. Eu sou meio... Não sei. Eu vou dizer assim... Sei lá. Mas, afinal... Mas, olha, não é fácil. Bontei o Titaniczão velho. Dei uma partida no Titaniczão velho. Será que fecharam o retorno aqui? Nossa senhora. Agora deu bonito. Fecharam o retorno aqui. Nossa, tem que ir lá depois da polícia. Agora a gente vai retornar. Ô, gusado. Não peguei nada. Ali, ó. Mantei, ó. Foi, descariguei. Recebi uns troquinhos do meu piso. E comecei de novo. É a realidade. Vamos supor que nem eu falo. O cara que tem um... O cara que tem um caminhão aí. O outono. Entendeu? Não é fácil. Não é fácil pra ninguém. Não é fácil, não. O cara que fala que é fácil é mentira. Mentira. O cara que fala que é fácil é mentira. Eu saí, desmontei um monte no negrizão. E pau, ficou bom. Tinha ficado bom. Eu mesmo. Troquei uns pistões e coisa. E o bichão, velho. Ficou bom, né? Corbão. Vai igual no caminhãozão. Vai igual no caminhãozão. Vai igual no caminhãozão mesmo. Claro, né? Mas não fica igual. Não for o cara tirar e fazer na banca o motor e coisa. Mas daí na cidade eu ia tirar com quem? Hein? Tirar, levar numa mecânica top. Claro, o cara pega, faz, mas vai fazer com o quê? Podia abandonar o caminhão lá. A realidade é essa. Entendeu? Tive que arriscar num momento. Só mesmo trocar os dois pistões. Tava batendo no caminhão. E pá, 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 pá. E pau. E deu na serem bem só. Aumei e pau. Fui trabalhar com o caminhão. Fui trabalhar com o caminhão. Agora eu mexei no retorno. Dois de Belo Berá, mano. Tá bom, então. Olha o tubarazado. Aí, muitas coisas daí, né? Ninguém vê, né? Entendeu? Muitas coisas ninguém vê. Só que não precisa ninguém ver. Entendeu? Deus e Nossa Senorinha vê. Deus e Nossa Senorinha vê. Entendeu? E é isso aí, gostado. Deus e Nossa Senorinha vê.